Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos fazer mais um simulado de LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394, de 1996. Bom, e a primeira questão vem de um concurso de educação infantil, até o quinto ano, de Palmeira dos Índios, Alagoas, de 2019, da DMTEC. De acordo com a LDB, devem ser objetivos permanentes das autoridades responsáveis impedir um equilíbrio adequado entre o número de alunos e os de professores, descumprir a carga horária de ensino estabelecida em lei e depreciar as condições materiais do estabelecimento de ensino. Questão completamente absurda, né? Então vamos tirar isso daqui. 2. As práticas pedagógicas da educação infantil devem promover experiências que ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas no ambiente escolar. Sim, ela está correta. 3. As práticas pedagógicas da educação infantil devem estimular experiências que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Apesar de nós não termos todo esse detalhamento aqui na LDB, nós temos duas alternativas corretas. Essa questão, essa afirmação número 3, ela está correta. Então, nós temos duas alternativas corretas. Está aqui, alternativa C. Muito bem. Opa, deixa eu riscar direito aqui. Alternativa C. Maravilha. Também da ADM Tech, professor de educação infantil, espera-se, a partir da avaliação, que o professor possa pesquisar quais elementos estão contribuindo ou dificultando as possibilidades de expressão da criança, sua aprendizagem e seu desenvolvimento. E, então, fortalecer ou modificar a situação de modo a efetivar o projeto político-pedagógico de cada instituição. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Até aqui, tudo bem. Ela é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças a 2 a 9 anos de idade em período diurno, em jornada integral ou parcial. Esses estabelecimentos são regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino, embora não sejam submetidos a controle social. Uma afirmação bem confusa aqui, né? Primeiro que a educação infantil não vai até 9 anos, não é um espaço institucional doméstico, são regulamentados ok, embora não sejam submetidos ao controle social. Então, tem várias afirmações erradas nessa afirmativa. A verificação do rendimento escolar deve observar, entre outros critérios previstos na LDB, a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de alunos com elevado rendimento escolar a serem disciplinados por lei municipal. Bom, o rendimento escolar, sem dúvida, ele deve ter a obrigatoriedade dos estudos de recuperação. Isso consta na LDB, porém, não é para os alunos com elevado rendimento escolar, é para aqueles que possuem maiores dificuldades. Então, essa está incorreta. A única realmente que está correta é a afirmativa 1, ou seja, apenas uma afirmativa está correta. No Brasil, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil devem promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e possibilidades de vivência da infância. É vedado às instituições de ensino, de acordo com as disposições da LDB, expedir históricos escolares. Vedado é proibido, né? Declaração de conclusão de série, diplomas ou certificados de conclusão de curso. Isso daqui está errado, não é vedado. Eles têm essa autonomia. No Brasil, os currículos da educação infantil e do ensino fundamental devem ter a base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, conforme disposto na LDB. Essa daqui está correta. Bom, então a primeira questão é o seguinte, a primeira afirmativa é o seguinte. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil devem promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância. Bom, nós vamos ter lá no artigo 26 da LDB falando sobre os currículos da educação infantil, mas não necessariamente sobre a proposta pedagógica das instituições de educação infantil. Então, por mais que essa afirmativa possa induzir ao erro de estar correta, nada disso é tratado na LDB, isso daqui não consta na LDB. Então, como a questão fala especificamente sobre a alternativa correta e está falando da LDB, então nós não temos essa afirmação. Portanto, a questão 3, somente uma afirmação está correta. Bom, de acordo com a Lei 9.394 de 1990, são etapas da educação básica. Educação infantil, educação de jovens e adultos, ensino fundamental e ensino médio. Bom, então o que é educação básica? Educação infantil faz parte da educação básica? Sim. A EJA, educação de jovens e adultos, faz parte da educação básica? Não. Ela não é uma etapa, ela é uma modalidade. O ensino fundamental faz parte da educação básica? Sim. E o ensino médio também. Portanto, a alternativa correta é aquela que contém 1, 3 e 4. Está aqui, ó. Questão fácil e simples essa daqui. A respeito do ensino fundamental, a Lei 9.394 de 1996 dispõe que o ensino fundamental será tanto presencial quanto à distância quando ofertada à população rural ou na modalidade noturna. Será que nós temos isso daqui? Essa regulamentação que já pode ser à distância? Considerando que qualquer alteração que nós tivermos, nós estamos falando de um concurso de 2019. Então, até o presente momento, nós não temos essa especificidade aqui para a educação à distância. É apenas em caso de extrema necessidade. É facultado aos sistemas de ensino desdobrarem o ensino fundamental em ciclos? Sim, isso está correto. É facultado, não é obrigatório. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como conteúdo do componente curricular de língua portuguesa. Não. Por que ele está errado? Porque ele é transversal, ele é interdisciplinar. Os símbolos nacionais, eles vão estar lá no artigo 32. Então, se você quiser consultar lá, artigo 32, parágrafo 6º, falando sobre os símbolos nacionais. E ele é um tema transversal nos currículos do ensino fundamental e não de língua portuguesa. Portanto, está correto somente a afirmativa B. Só uma consideração a respeito dessa primeira afirmação. Nós vamos ter lá no artigo 32, no parágrafo 4º, falando que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Daí nós temos o que nós vivenciamos aqui, estamos vivenciando em 2020, uma situação emergencial. Só para deixar claro. A sexta questão. Pedro tem 14 anos e está matriculado no sexto ano em uma escola pública de ensino fundamental. Apresenta baixo rendimento em todos os componentes curriculares e acúmulos de faltas injustificadas. Por diversas vezes, a escola tentou contato com a família para tratar sobre os problemas de faltas e rendimento escolar do aluno, mas não obteve sucesso e os problemas persistiram. Então, neste caso, é dever do diretor da escola encaminhar o caso para o Conselho Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Tutelar, o Senso Escolar, o Ministério da Educação. Bom, então, lá no artigo 12, lá no artigo 12 da LDB, nós vamos ter o seguinte. notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de, então, maior de 30%, ainda que a questão não fale necessariamente sobre a questão da porcentagem. Se nós formos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, também vamos ver essa informação de forma até mais detalhada. Mas, para matar essa questão, maravilha, isso consta lá no artigo 12, encaminhar para o Conselho Tutelar. A questão 7. A aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados, isso é uma medida válida na LDB? Sim, é uma medida válida. Onde nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar lá no artigo 59, inciso 2, falando sobre a terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Então, essas duas afirmativas aqui estão corretas. E acesso aos benefícios dos programas sociais exclusivamente em escolas especiais, isso está errado. Isso daqui não existe na LDB. Portanto, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEM, A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos tantas horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente tanto o período de permanência na escola. Analise a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? A jornada escolar no ensino fundamental ela incluirá pelo menos quantas horas de trabalho em sala? 2, 3, 4, 5 ou 6. Qual é o mínimo estabelecido pela LDB? Então, nós vamos levantar isso lá no artigo 34A. É o artigo 34A da LDB. nós vamos ter no mínimo 4 horas de aula. No mínimo. E sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, nós temos aí escolas, nós temos estados, nós temos municípios que trabalham com 6 horas. 4 horas. Mas não menor, nunca menor do que 4 horas. Assinale V se verdadeiro ou F se falso quanto ao ensino fundamental de acordo com a LDB. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Está correto. É uma afirmação correta. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. A gente já falou disso em outra questão. Então, está correta. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos de ensino fundamental. Então, isso está correto também. A gente já falou sobre isso em outra questão. Só faltou eu lhe dar aqui o artigo da onde nós encontramos falando sobre essas comunidades indígenas. Então, nós também vamos encontrar essa informação lá no artigo 32. Então, aqui, artigo 32 no parágrafo 3º. Maravilha! Agora, a última questão. Se você me acompanhou até agora, não se esquece de deixar o seu like, por favor. Isso é muito importante para ajudar o vídeo e o crescimento do canal para que eu continue produzindo outros vídeos com simulados para ajudar nos seus estudos. De acordo com o LDBEM, a Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá, obrigatoriamente, estudos e práticas de educação física, educação religiosa, arte, sociologia e filosofia. Quais estão corretas? Bom, nós vamos ver lá no artigo 35A, incluído a partir da lei 13.415 de 2017, no parágrafo 2º, falando exatamente sobre isso, que a Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá, obrigatoriamente, os estudos e práticas de educação física, ok, arte, ok, sociologia e filosofia. O que não é obrigatório? Educação física. Então, somente está correto 1, 3 e 4. Vamos procurar ela aqui. 1, 3 e 4. Alternativa correta é a alternativa D. Muito bem, assim nós terminamos mais um simulado aqui do canal. Eu espero ter ajudado nos seus estudos e eu quero saber quantas você acertou e quais você errou. Por que você errou? Faça essa análise. Veja o que te levou a pensar sobre alguma alternativa que fez com que você errasse a questão. Essa é uma excelente estratégia para poder estudar para o seu concurso público. Te desejo ótimos estudos, um forte abraço e até o próximo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto